Olá pessoal, meu nome é Adriana, eu sou aqui do CEDUC e eu vim mostrar um pouquinho para vocês como é o passo a passo para que vocês possam fazer o autocadastro. Uma informação importante é que sem o autocadastro o acesso ao Moodle não funciona, então é necessário que vocês realizem o autocadastro para que vocês possam ter acesso ao Moodle e ao curso que vocês vão estar inscritos. A primeira coisa é vir na barra de endereço aqui e digitar siga Unifei, certo? Ele vai vir com as opções, selecionem a segunda opção, tá? A primeira opção seria para dispositivos móveis. Selecionem a segunda opção, vocês vão clicar na segunda opção, vai abrir a tela de login. O que é necessário para vocês realizarem o autocadastro? Que vocês cliquem nessa caixinha que fica na lateral esquerda e cliquem no botão cadastre-se. Ao clicar no botão cadastre-se, alguns dados são solicitados, marcados com o símbolo de uma estrela, são campos de preenchimento obrigatório. O primeiro campo, vocês vão colocar o número da matrícula. Quando vocês colocarem o número da matrícula, ele automaticamente vai selecionar o nível para vocês. A seguir, o CPF. O CPF tem que ser digitado sem pontos ou traços, somente o número. O nome social. O nome social não é obrigado a ser o seu nome de batismo. Pode ser o nome que você utiliza. O número do RG. Data de nascimento. E-mail. Aqui em semestre, vocês vão colocar 2022. Dígito 2. Vocês vão colocar o CPF novamente sem pontos ou traços. Depois vocês vão criar uma senha. A senha, ela pode, ela tem que conter letras maiúsculas, letras minúsculas, caracteres especiais e ter no mínimo oito caracteres. Depois vocês vão confirmar a senha, tá? E vão clicar no botão cadastrar. Caso aconteça algum erro nessa tela de cadastro, nós solicitamos que essa tela de cadastro seja enviada para o suporte do Neoa, para que a gente possa providenciar a correção. Tá ok? Muito obrigado e até mais.